Oi, meus amores! Estou aqui de volta porque hoje estou ao lado de uma mulher linda, maravilhosa! Gente, a mulher arrasa! É uma coisa assim, vocês estão escutando já a risada dela? Ela é tão fofa que eu adoro ela! Então, seja muito bem-vinda ao meu canal, Júlia Pereira! Obrigada! Muito feliz de estar aqui, é um prazer! Você que é maravilhosa! Finalmente deu certo, né? Que bom, né? Finalmente deu certo porque essa mulher é muito chique, ela viaja assim o mundo, ela trabalha, ela cuida de filha, ela cuida de casa, ela faz tudo! Só não sei como, a gente vai descobrir agora! Seja muito bem-vindo você também ao meu canal, Liza Leve Soltas! Olha aí, Jú! Ai, que bom, meu amor, que você está aqui! Antes de tudo, e a Su? Como é que está a Suzane? Oi, Suzane! Você estava bem conversando aqui, porque esse lugar aqui é tão lindo, gente! A Suzane e a Mata aqui, olha esses ursinhos, coisa fofa! É, tudo aqui! Adorei a locação! No Frida Bistro! Frida Bistro é maravilhoso! Maravilhoso! Fica aqui no Tatuapé, que não conhece, venham aqui conhecer, que é um lugar maravilhoso, a comida é maravilhosa, tudo é muito bom aqui e muito aconchegante! Então, trago a criançada também pra cá, tá? Ju! E ela está ótima, graças a Deus! Sim, a gente vai fazer dois aninhos já, passou voando! Isso, passou muito rápido mesmo, né? É, passou, assim, na verdade, os seis primeiros meses eu acho que passaram meio devagar, principalmente os três primeiros, por pério, aquele período ali, eu achei bem difícil, foi bem desafiador pra mim! Então, pra mim, assim, passou devagar. Agora tá passando bem rápido! Mas é interessante que a gente teve, a gente bateu um papo lá no podcast, no TV Fama, no FamaCast, e você tava falando justamente dessa questão da maternidade, né? E a maternidade pra você foi, claro, tudo muito novo, mas você também podia ajudar muita gente, ainda ajuda muitas mulheres hoje, né? Então, isso que é bom, né? Da maternidade, que você vai passando o teu conhecimento de uma pra outra, né? Muito, muito legal isso, a gente trocar experiências, porque acho que no passado era muito romantizado a maternidade, a amamentação, a gestação, era tudo só lindo e maravilhoso, né? Então, quando eu vi no dia a dia como que é a maternidade, e também eu estudei bastante, converso com muitas mães, eu já tava me preparando, assim, do que poderia acontecer, que não é tão fácil, assim, não é tudo tão fácil, tão natural. Então, né, no dia a dia, eu passo no meu canal do YouTube, o Mundo de Júlia, no meu Instagram também, eu compartilho o que eu tô vivendo, trago outras mães, trago os profissionais, e a gente debate todos os assuntos, assim. Então é muito bom, porque a gente troca informações, eu aprendo com as outras mães também. É muito bom, a gente se sente acolhida, assim, sabe? É muito legal quando você tá passando por um momento difícil, assim, né? Não que seja difícil, mas é tudo novo, é desafiador, e você vê que tem outra pessoa passando pela mesma situação. Então, assim, é bacana conversar, sempre ajuda. Sim, verdade. Então, gente, entra aí no canal dela, tá? Aqui no YouTube também, no canal Mundo de Júlia. Ai, gente, eu vou saber de tudo. Mas o que foi mais difícil pra você, assim, na maternidade? Olha, eu, assim, a minha gestação foi super tranquila, eu trabalhei até a última semana, assim, eu tava super disposta. Fiquei enjoada um pouquinho, assim, no segundo mês, mas depois, nossa, eu tive muita energia. E aí, quando ela nasceu, aconteceram, assim, várias coisas que, primeiro, assim, que eu quis ser aquela mãe, eu sou aquela mãe até hoje, assim, eu quero fazer tudo, sabe? Eu, nossa, tipo, eu tô aqui agora, eu já tô com meu coração. E tudo pensa, né, nela, né? Pensando nela, e quero estar presente. E hoje eu tenho ajuda, né? Tenho uma rede de apoio muito boa, mas, assim, eu sempre quis estar por presente. E aí, quando você tá, assim, muito presente, né, com os filhos, eu acho que você começa a achar que tá deixando desejado o trabalho, nas outras coisas. Porque é um papel novo na nossa vida, né? A gente tinha já vários papéis, a mulher tem vários papéis. Aí chega uma criança, um bebê, que depende da gente, nossa, tipo, o mundo vira, assim, de cabeça pra baixo, sabe? Maravilha. Então, é tudo muito incrível, é um amor, assim, arrebatador. Mas tem essa questão que a gente tem que se recobrir como mulher e, sabe, voltar, ter o nosso espaço, assim, parece que perde um pouco a liberdade no início. Parece que é bem, é isso que parece. Você precisou de ajuda, claro, acho que familiares, enfim, todo mundo, isso com certeza te ajudaram, né, de alguma forma. Mas uma ajuda mesmo de algum profissional que pudesse estar do teu lado, o que você pudesse ligar, porque pelo que a gente tá, tá vendo, foram dois anos e foram justamente na pandemia, né? Sim. Teve esse apoio, assim, nem que seja pela internet, telefone? Então, teve das amigas todas, né, principalmente na questão da amamentação, que doía demais, que eu queria muito amamentar. Eu já queria o parto normal, aí não consegui o parto normal, né, no final não deu certo. Então, eu queria amamentar e aí, nossa, muita dor, muita dor, aí podia ser várias coisas e eu não queria desistir. Então, assim, eu conversava com todas as minhas amigas, com consultora de amamentação, eu liguei pra todo mundo que entendesse o assunto. Você não conseguia amamentar. Eu conseguia, mas com muita dor. Eu amamentava me segurando, assim, tipo, meu Deus do céu, quando vai terminar? No início, né, assim. Assim, a primeira semana foi tranquila, muito louco, porque a primeira semana no hospital foi super tranquilo, não teve dor nenhuma. Quando eu cheguei em casa, começou a doer, começou a doer e aí machucou. E aí foi, assim, uma bola de neve, porque não cicatrizava e ela precisava mamar. E eu quis fazer a livre demanda, né, que é assim, não dar a fórmula, não dar a chupeta e ficar amamentando toda vez que o bebê quiser a sucção ou toda vez que o bebê, né, precisava mamar, porque, na verdade, a OMS recomenda até os seis meses de vida só o leite materno. É muito incrível pensar que o bebê só precisa do leite materno pra viver até seis meses, né. Claro que não é fácil, né, assim, tem mãe que tem dificuldade pra produzir o leite, mas eu sabia que pra produzir o leite eu precisava deixar lá no peito, precisava do estímulo. Nossa. Então, assim, eu... Nossa, daí tentei de tudo, até fiz vários vídeos lá no meu canal depois contando o que que funcionou, o que que foi bom, mas com certeza, assim, conversar com as outras mães, com a minha mãe, que é mãe de trigêmeos, a Fá, né, a minha sogra, a minha tia, minha irmã, toda mulherada, assim, eu conversava, né, que já tinha experiência. E o meu marido foi muito presente, assim, ele é, né, um paizão, claro, hoje ele trabalha muito, então, né, ele não pode estar 24 horas por dia com ela, mas ele é super presente e ele sempre me apoiou em tudo, assim. E eu acho que a amamentação é muito psicológico. Tem muita mãe que não consegue amamentar, tipo, não desce o leite porque tá com a cabeça bloqueada. Tu acha, ah, não tenho leite, e aí não vai descer mesmo. Então a gente tem que pensar, várias vezes eu pensava, gente, será que eu tenho leite? Eu não tenho. E aí meu marido, não, você tem leite, você tem. E, tipo, era muito louco, porque aí parece que descia, assim, o leite, sabe? É porque a importância, né, também do companheiro pra poder, ou de alguém que esteja do lado, diga, não, tá, vai dar certo, calma, vai dar certo. E poucas mulheres falam justamente sobre isso, da questão da amamentação, que dói, né, que passou por esse problema, e você teve essa coragem de falar sobre isso e deixar muito claro pras pessoas que não é tão tranquilo, assim. É, pra algumas, é, tem algumas, por exemplo, é muito louco, porque cada mulher passa por uma coisa, assim, né? Então, tem gente que tem uma gestação difícil, aí tem outras que amamentam super tranquila, então cada uma tem uma história, ou o parto, o nasceu, não teve nem contração, uma coisa, cada um tem uma história. Mas precisa de muita coragem também pra falar, porque, infelizmente, ainda tem aquela coisa, mãe é pra ver se você é no paraíso, né, é uma coisa, assim, maravilhosa. Sei que o filho nasceu, é tudo muito tranquilo, vamos andar de mamar, ai, que lindo, né, não doeu nada, não machucou nada. Vai de mulher para mulher, mas não é tão, assim, maravilhoso, porque você tem que, você não tem horário pra dormir, você tem que cuidar daquele bebezinho que tá lá. Então, assim, é legal isso que você falou, porque tem que ter coragem, né, pra falar. Tem que ter coragem de mostrar pras pessoas que não é essa, tudo que falam, é romantizar mesmo aquela situação, né? Aquele momento que tá vivendo, né? É, e outra coisa, assim, que aí depois eu analisei, porque, assim, a maioria das pessoas que são influentes, né, que estão na televisão, tem muita rede de apoio, tem uma ajuda gigantesca, e nem todo mundo tem isso em casa. Então, o que elas passam? Pra muitas, é super fácil pegar, deixar só com a babá, deixar com o fulano, não sei o quê, e, tipo, a vida segue, sabe? Eu não tô julgando, né, cada um faz o que quiser da sua vida, mas quando a pessoa tem uma vida assim, tipo, meio que não muda muito o teu filho, sabe? Sim. E não é a realidade da maioria das mulheres. Então, por isso que eu acho que muita gente achar, nossa, é, tipo, muito tranquilo, sabe? A vida vai continuar, assim, é, tipo, sabe, assim, vou ganhar um filho e tal, outras meses já tá tudo normal. Não é, gente, muda muito. E a rede de apoio é importante. Hoje eu tenho uma rede maravilhosa, assim, que me ajuda demais, mas eu sei que não é a realidade, né, de muita gente. Então, assim, é, é um desafio, mas é maravilhoso. Nossa, eu tô apaixonada. Então, pra mulher que tá assistindo a gente em casa agora, que tá grávida, né, ela, vamos, então, pra ela montar essa rede de apoio, basicamente tem que ser com quem? Uma dica importante pra essa mulher que tá grávida agora. Ela precisa de quem pra tá do lado? Ó, já precisa conversar, já vai chegar com o companheiro, companheira, lá na gestação. Eu fiz meu marido fazer todos os cursos comigo, né, de tudo, assim, desde o trabalho de parto até trocar, dar banho, né, amamentação. Nossa, ele fez tudo, assim, com o maior amor e disposição. Então, isso já é importante, né, pro companheiro entender como vai ser, falar da questão da amamentação, que não é fácil. Então, porque aí, às vezes, o pai acha, né, o companheiro, o companheiro, ah, mas eu não posso amamentar, então o que eu vou fazer, sabe? Mas pode, vai lá, vai dar água, porque dá muita sede amamentar, vai levar comida, vai pegar, trocar fraldinha. Tipo, já meio que deixar, assim, toda essa base, sabe, preparada. Falar pros amigos também, se alguém quiser fazer uma visita no puerpério, leva uma comidinha, ajuda em alguma coisa em casa, sabe? Por exemplo, eu tive a Suzane na pandemia, então não tinha como receber as pessoas. Mas hoje eu até falei, gente, hoje eu penso, não foi de todo ruim, porque eu tava tão acabada que eu não ia ter condições de receber. Quando a gente quer receber alguém, a gente quer receber bem, né? Então, assim, pra mim foi um período bem difícil. Eu falei, gente, nem sei como vai ser no próximo filho, mas... Tem alguém pensando no próximo aqui? É isso? Tem. Ah, então, tipo assim, Suzane, acho que daqui a alguns meses. Tem ano que vem, esse ano que vem... Você tá se programando, vocês estão se programando. Sim, ele queria já, desde ano passado, já, mas eu ainda não tava pronta. Eu ainda não tava... Você se sente pronta pra ser mãe novamente? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Gente, você... Ju, você tá grávida? Não, não tô. É o que tem, gente, alguém tá escondendo alguma coisa aqui. Não, tô até com planos de antes congelar meus óvulos, sabia? Olha a revelação, aquela... Nossa, você tá com planos de congelar óvulos? De congelar os óvulos antes do próximo. Eu escutei uma vez, um especialista falando sobre isso, que é muito importante a mulher pensar nisso. É importante. De congelar. Claro, nem todo mundo pode, tem condições de fazer isso. Mas se você tem, faz sim. E isso foi conversado entre vocês sobre isso? Sim, a gente já conversou e assim como lá no meu canal do YouTube eu trago vários profissionais e esse é um assunto que me interessa demais, assim, porque a mulher hoje ela tem autonomia, né, pra engravidar mais tarde, graças a esse congelamento de óvulos, mas a gente tem uma idade biológica que o homem não tem. Sim, o homem, ele pode, né, ser pai até muito mais tarde. A mulher, infelizmente, com 35, 40 anos, começa a cair essa qualidade e quantidade de óvulos. Impressionante foi Cláudia Raia agora, né? É, fiz até um vídeo com o Dr. Felipe Lazar Jr., que é um obstetra, super renomado, falando sobre o caso dela. Que a gente, assim, é muito, é um negócio muito raro, gente, assim, ter sido óvulos dela. O que a gente achou inicialmente que teria, que foi óvulos doados de uma mulher mais jovem, mas ela fala que não, então não sei, né? Você duvida? Eu duvido, sinceramente, eu duvido. Você duvida que não sejam os óvulos dela? Eu duvido, porque ela falou que os óvulos, ela congelou os óvulos com 48 anos, que já é uma idade tarde, assim, pra congelar, e que não deu certo. Ela tentou fazer a FIV e não deu certo com os próprios óvulos. Então, ela disse que depois ela engravidou naturalmente. Mas eu conversei com o doutor, com vários obstetras, ele tem até, assim, 200 amigos, assim, e todos acham muito difícil, até, assim, é um caso que deveria ser estudado. Ele falou que ela precisa entrar pro Guinness, porque, assim, no mundo inteiro, sabe? É muito raro, com 55 anos, engravidar naturalmente. Nossa, então, será que a gente... Não sei, né? Não sei, assim, eu sei que é muito raro, pode acontecer, né? Tem coisa que alguém vai conversar um dia, né? É que você foi atrás de um especialista, né? Eu fui atrás de um especialista. Pra conversar sobre isso. Nossa, eu não sabia disso mesmo. E ela tem uma vida super saudável, meu Deus, ela é super, assim, tanto que eu falei pro doutor, Será que não tem a ver isso? E ela fez uma estimulação pra congelar os óvulos, pra fazer a FIV, né? Mas eles falaram que não, que mesmo assim, é muito, muito raro. Então, nossa... É, né? Mas, então, aí falando, então, justamente dessa... De você congelar os óvulos, né? Sim. E aí você já tá pensando em fazer isso... Já tá em processo de já congelar? Eu não, eu tô conversando, mas eu tô pensando. Porque eu tô com 36 anos. Graças a Deus, tudo ótimo, né? Zero, uma variana que tem vários exames que dá pra fazer. Mas eu penso, poxa, eu quero amamentar. Amamentei a Suzane até um ano e oito meses. Então, né? Engravida, nove meses. Mais um ano e pouco de amamentação. Só depois que derei pra fazer, aí já seria muito tarde. Porque eu penso, se no futuro eu quiser ter um terceiro filho, né? E mais no futuro, assim, sei lá, 40, 40 e poucos anos. Aí, né? Corre o risco de não ter mais óvulos de qualidade. Então, por isso que eles aconselham, assim, com 35, congelar os óvulos. Maravilha. Não, é muito, é muito legal isso. Eu acho que é fantástico, assim, esse avanço da medicina, porque todo mundo tá querendo trabalhar mais, né? Mudou, assim, antigamente. Todo mundo engravidava com 20 anos, né? Hoje não, tá postergando cada vez mais a maternidade. E através desse congelamento de óvulos é possível a gente preservar a fertilidade, assim. Mas que bom que você tá se preparando e já pensando lá na frente. É muito legal. Eu já conversei com algumas mulheres e vários artistas também que se arrependeram de não ter congelado os óvulos. Eu já conversei com várias e elas me disseram, infelizmente eu não congelei, infelizmente eu me arrependo de não ter feito isso. Mas hoje tem outra opção também. A ovo doação, né? Que é uma opção, mas é que... É muito dela, né? Tem essa questão, né? Poxa, eu devia ter feito. Tudo bem, eu tenho essa opção, mas eu devia ter feito isso, né? Então, por isso do arrependimento, né? Mas que bom, olha aí, gente. Essa família vai crescer. Essa família vai crescer. O seu neto vai ter que trabalhar muito. Papai, trate de trabalhar muito aí, viu? Minha família vai ser grande. E, consequentemente, claro que a gente não pode deixar de tocar na carreira dela, né, gente? Como apresentadora e também como top. Pode falar ainda top model? Não existe mais esse termo, né? Existe. Existe? Existe, porque às vezes eu me acho meio antiquada. Não, claro que existe. Então, você é uma modelo, mas é top model, é assim que fala? Não, aí vai de cada pessoa avaliar. Eu não entendo nada, Brasil. Quem sou eu para fazer? Vocês me perdoem, eu não entendo nada dessa questão de moda. É que, na verdade, assim, o termo veio lá na época da Gisele. A Gisele era uber model, né? Ela era mais do top model. Realmente, a Gisele, assim, abriu portas para as brasileiras no mundo. E é uma grande referência, né? As modelos brasileiras são referências no mundo da moda. E eu, assim, eu morei muito tempo fora, né? Graças a Deus, fiz vários trabalhos. O início também não foi fácil. Tive que batalhar. Mas consegui trabalhar com muitos estilistas, fiz semanas de moda, fiz tanto comercial quanto fashion. Não só desfiles, fiz campanhas, catálogos, comerciais de televisão. E desde os meus oito anos, né? Comecei bem novinha, mas com 15 que foi profissional. E aí, com 16, eu comecei a viajar para fora do Brasil. E aí, voltei para cá, né? Foi quando eu conheci o Neto e tal. E a gente casou. E aí, continuo hoje trabalhando como modelo, mas, né? Menos, porque eu não estou viajando. Eu só fui para Miami, em julho. Porque eu sempre participo da Semana de Moda Praia. Então, lá... Eu amo participar de lá, assim, dessa Semana de Moda Praia. Gente... Então, eu fui mesmo sem minha filha. Você vê essa mulher na passarela. É uma coisa... Já te falaram isso, né? Que você muda, né? Você muda quando você... Já te falaram isso. Se eu olhar, tudo muda. Você tem uma postura totalmente, assim, diferente, assim. É impressionante. Eu já assisti vários vídeos que você publicou. Você publica de vez em quando algumas coisas. Como eu falei, gente, como ela muda na passarela. Mas eu acho isso muito legal, assim, sabe? A gente poder se transformar, assim, num personagem. Porque cada estilista, a gente tem que fazer uma interpretação da roupa. Tem a música, né? A trilha sonora. Tem toda uma direção artística por trás de cada desfile. E a gente tem que entrar nesse clima também, sabe? Tem que... É, mas ela é... É meio atriz, assim. É, ela... Mas essa semana aí de Moda Praia, ela caiu lá, viu, gente? Ela caiu lá! Ai, gente, queria tanto ter visto esse vídeo aqui. Ela caiu, mas ela foi belíssima. Ela levantou. Num lugar que, assim, ó... Foi chiquérrimo. Você viu que o Neymar também caiu na passarela? Pois é, amiga. Estamos juntos, Neymar. Pois é, pois é. Mas, assim... Ela... Gente, ela caiu, mas ela levantou maravilhosa. Gente, caiu escorreguei... Não, mas nós falamos lá... Que caiu levantado em classe, gente? Eu ia cair e ficava... Começou a chover no meio do desfile. E, assim, o público, né? O pessoal que tava, a plateia que tava assistindo, tava numa área coberta. E a passarela, que foi na Versace Mansion, que era a casa do estilista Gianni Versace, inclusive, onde ele foi assassinado, né? Na frente. Hoje é um restaurante, um lugar de eventos. É, assim, ó... É lindíssimo o lugar. Eu já tinha desfilado anteriormente lá, né? Essa foi a segunda vez. Só que, no local da passarela, que foi construída em cima da piscina, não tava coberta. E começava a chover muito, assim, no meio do desfile. Tipo assim, entraram três meninas, na quarta, aquela gritaria no backstage. Tá escorregando, tá chovendo, vai devagar. Meu Deus, eu não. Tranquilo. Tranquilo. Tudo sob controle. Eu sou maravilhosa, eu vou mesmo. Eu sou brasileira. Vou devagar, não vou agora. Não ir, né? Aí, ainda bem que, assim, eu parei, né? Lá na frente, pros fotógrafos. Aí, quando eu virei pra sair... Que aí, eu, uff, nossa, escorreguei, assim. Aí, eu fui com as minhas mãos, eu não machuquei nada. E não caí na piscina, ainda bem, né? Porque poderia ainda ter caído na piscina. Ia tirar meme, amiga. O mundo inteiro ia ver o meme. Mas aí, começou a todo mundo aplaudir. O pessoal foi... Ah, que legal. Primeiro, né? Depois de quantos anos de carreira? 20 anos. Depois de 20 anos. Só uma quedinha. Parem de falar alguma coisa dela. Aquela única quedinha. Não é, amiga? É. Mas, ai, não. Tem história pra contar. É, história pra contar. Tem história pra contar. De todos os desfiles. Você já chegou a contar quantos desfiles você fez durante toda a sua vida? Gente, não. Não contei. É. Nossa, bastante. Mais de mil, será? Deve ter feito, hein, Ju? Já. 20 anos de carreira. Eu fazia... E no início fazia bastante. É. Todas as semanas de moda, né? São Paulo, Nova Iorque, Milão, Paris, Londres. E como é que faz pra... Eu sei que tem os perrengues da vida, né, amiga? Como modelo tem os perrengues. Como é que faz pra morar com tanta mulher dentro de casa? Olha... Assim, num apartamento. Ou numa casa. Ou enfim, não sei. Como é que você... Você chegou a morar com quantas pessoas? O máximo, assim, foi em São Paulo. Tinha... Eu acho que tinha umas 18 meninas, assim. Nossa, não aguentaria. E tinha... Não aguentaria. Ah, não. Eram dois banheiros. Dois banheiros. Então, assim, era aquela fila pra tomar banho. Daí, tipo, tinha lista. Por exemplo, todo mundo tinha casting na mesma hora. Então, a gente já tinha... Ah, amanhã eu vou tomar banho pra hora. Amanhã eu vou não sei que hora. Porque alguém tinha que acordar muito mais cedo. Pra ser a primeira. Mas... E aí? Vai ficar batendo na porta. Ei! Já tá há muito tempo no banheiro, né? E tinha discussões, brigas, assim? Rolava. Eu sempre fui muito tranquila, assim. Pra mim, foi muito de boa, assim. Eu nunca tive nenhum atrito, assim, sabe? Muito sério. Mas eu já tava... No final, eu já tava, sabe, cansada. Eu queria o meu espaço, assim. Então, quando eu comprei meu primeiro apartamento... Meu Deus! Eu falei, gente, graças a Deus! Eu vou tomar banho a hora que eu quiser. Faz 10 horas de chover, assim. Foi uma super conquista pra mim. E claro que num espaço como esse, pra 18 mulheres, imagina quando... Pelo menos umas 10, eu acho. Quando chegava aqueles dias, acho que estavam a flor da pele, né? Não, e assim, todas queriam a mesma coisa, né? Tava todo mundo com o mesmo objetivo. Então, às vezes rolava inveja. Uma que não passava o casting pra outra. Porque quando eu comecei, a gente nem tinha celular ainda. Nossa, entregando a idade, né? Não tinha, era assim, tinha, mas a gente tinha um telefone fixo no apartamento. E a agência ligava pra passar os castings. Ó, a fulana, a veutrana tem esse casting. O casting é a seleção, né? Sim. E aí, às vezes, a menina não passava. Teve uma que não passou. Inclusive, teve um casting, que foi o casting internacional. Ela não me passou o casting. Eu não fui. Aí, o booker internacional tava, tipo, um dia no Brasil. E aí, no outro dia, o meu booker ligou. Por que você não foi no cast? Eu falei, olha, eu nem sabia que eu tinha, né? Ele, não, a fulana não te passou? Eu disse, não. Bom, perdi essa oportunidade. Mas quando eu tava em Barcelona morando, eu conheci esse diretor dessa outra agência de Milão. E ele falou, eu já queria ter te visto no Brasil e tal. E ali, ele me escolheu. Eu falei, tu vê, não foi no momento, né? Que ele tava no Brasil, mas tu vê como são as coisas. O mundo deu tantas voltas que aí, chegou o meu momento. E onde ela está agora? Essa menina não trabalha mais com o modelo. E hoje, quem tá reinando é azul? Não é isso? Ah, é. Não precisa. O mundo dá volta, né? O que é nosso tá guardado. Claro que a gente tem que correr atrás. Não dá pra ficar sentado esperando. Tem que correr atrás, tem que batalhar. Mas, assim, querer passar perna, sabe? Inveja. Isso não leva a nada, gente. Só faz mal pra gente mesmo. E no apartamento, assim, termina tendo tantas meninas também. Porque olha você, que você tá maravilhosa, tá linda, tá incrível. E aí, já fica com aquela inveja, como você falou. E aí, também rola o que eu acho que a gente assistiu, em verdade, Secretos. Muito daquilo. Tudo que tava rolando ali é muito real, naquela série? Eu assisti só a primeira. Não assisti depois, mas, assim... Tirando aquela parte. Não, mas acho até aquilo, ó. Aquele negócio do book rosa, até aquilo. Não, o book rosa, ok. Mas aquele romance, né? Que tava acontecendo. Aquele triângulo amoroso. Deixando aquilo de lado. A questão do book rosa. A questão da inveja. De querer destruir a colega. Tudo isso que tava rolando, acontecia isso? Infelizmente, acontece. Eu acho que deve acontecer em várias profissões. Mas, assim... Acontece ainda, né? O modelo trabalha com o ego, sabe? Tudo que... Na televisão, também. Eu acho que é mais complicado, assim, quando mexe com o ego. E por as pessoas estarem morando no mesmo apartamento, né? E fazendo o mesmo trabalho. Então, assim, acontece. Mas, graças a Deus, eu já fiz, assim, amizades maravilhosas na profissão. Tenho modelos do mundo inteiro, assim, amigas, que são muito legais. Já rasgaram roupa sua? Quebraram salto? Alguma coisa assim? Já, não. Já roubaram roupa. Isso, sim. Tipo, ah, eu quero usar minha roupa. Não achava. Isso, várias. Eu perdi várias cores. Jura? Maquiagem, tudo? Sapatos, maquiagem. Isso, isso já... Isso. Gente, que absurdo. Fora comida. A comida era um negócio, assim... Tinha nome? Tipo, tinha nome. Tinha que colocar no requeijão, no pão, ali... Você comia pão, Ju? Não podia comer pão, porque dizem que as modelos não comem pão, gente. Eu amo pão. Eu morei com todos os tipos de modelo, assim. Daqui fazia dieta. Tinha uma menina que se fazia Apple Day. Um dia ela só comia maçã. Era uma russa. Pele maravilhosa. Eu falei, gente, será que é o negócio da maçã? Que é essa pele? Não, eu não faço isso, porque não dá pra ficar só de maçã. Um dia inteiro comendo maçã? Só comia maçã. Tipo, uma ou duas vezes na semana ela só comia maçã. Aí a maçã, vários tipos de maçã, maçã assada. Gente, olha... Gente, eu tô chocada com isso. Não, dietas eu vi várias, assim. Uma mais louca que a outra. Uma outra louca, outra dieta louca, assim, que fizeram. Ah, uma que só comia sopa. Aí tinha menina que só fumava o dia inteiro, que não comia nada. E passava mal, né? Não sei como não passava mal. Não sei. Você chegou a fazer? Eu já fiz dieta, já fiz. Louca, assim? Eu já tive 49 quilos, né? Eu tenho 76. Na verdade, com a amamentação, eu cheguei a 49 quilos também. Logo depois que a Suzane nasceu, pela amamentação, eu emagreci muito, assim, muito rápido. Né? Por conta disso, mas eu tava me alimentando super bem. Mas nas épocas de modelo, assim, quando... Porque mudou o padrão de beleza, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu fui da época, assim, que tu tinha que estar na fita métrica. Tinha que estar na agência toda semana pra medir quadril, cintura. Gente, eu tô chocada. E aí eu comia... Assim, eu não... Eu acho que a minha dieta até que era saudável. Porque eu também comia, tipo, frutas e sopa de legumes. Adorava sopa de legumes. Eu lembro meus irmãos indo me visitar em São Paulo. O que é isso? Não tem nada nessa geladeira. Eu não, tem um queijinho branco. Queijo branco pra mim era luxo, assim, de boa. Nos dias que eu podia abusar, assim, um pouco. Meu Deus, Ju, você vivia assim comendo... Não, eu vivia assim. Suco de laranja, então, pra mim era... O meu irmão quis pedir uma vez um suco de laranja. Já era, tipo, depois das seis da tarde. Eu tava muito, assim, focada. Eu falei, você vai pedir um suco de laranja agora? Tipo, quase sete da noite. Ele, como assim? Você tá louca, né? Qual o problema? É muito açúcar, é muito carboidrato pra tomar, comer agora. Falou, você tá louca. Mano, você tá louca. E eu realmente, eu tava muito noiada, sabe? Eu não comia nada a mais. Era tudo calculado. Tava arrasando nos desfiles. Porque eu tava muito magra. Mas não tava saudável? Não, mentalmente não. Até que meu corpo tava, meus exames estavam ok. Porque era muita verdura, muita fruta. Mas, mentalmente, não, né? Não, você chegou a se preocupar, pensar em fazer terapia por conta disso? Eu nunca fiz terapia, assim. Mas, conversando com meus familiares e tal, eu comecei a perceber que eu tava exagerando um pouco. Entendi. É que era muito louco, porque, imagina, você quer dar o seu melhor no trabalho, né? Você quer fazer de tudo. Aí, eu chegava na agência, quanto mais magra eu tava, mais eles me elogiavam, mais trabalho aparecia pra mim. Então, assim, chegava na agência, emagrecia um quilo. Meu Deus, você tá maravilhosa. Nossa, olha como ela tá linda, magérrima. Tipo, era assim. Então, o que eu queria? Eu queria trabalhar. Trabalhar, ganhar dinheiro. Aí, eu ficava na academia, horas na academia. Nossa, horas. Todo dia eu ia pra academia. Meu Deus do céu. O personal vinha falar, assim, você tá bem? Você tá correndo demais, tipo, você tem que fazer mais musculação. Aí, eu tinha medo de ficar grande. É difícil, porque a modelo começa muito cedo. E, às vezes, a personalidade não tá formada ainda. É verdade. Imagina, com 15 anos, sabe? Você tá se conhecendo. E aí, todo mundo te julga pela aparência. Às vezes, uma espinhazinha que eu tinha, meu booker massa. Mas tá aqui, maravilhosa e linda. E pra gente já finalizar, se por acaso a Suzane chegar, mãe, quero ser modelo. Ah, eu vou gostar. Não, é que eu falo tudo isso, mas, assim, eu sou muito grata. Porque essa geração é outra, né? Não, essa geração é outra, mas eu sou muito grata à minha profissão de modelo. Eu conheci o mundo inteiro. Eu falo outras línguas. Eu conheci profissionais incríveis, assim. Claro que eu tenho uma base familiar que eu acho que me ajudou muito, mas, assim, eu tô muito grata. Eu acho que as modelos que eu tô começando agora, tem que ver o lado bom, tem que aproveitar, sabe? Imagina morar em outro país, assim. É maravilhoso. Muito caro, né? Então, você tem essa oportunidade ainda, você paga pra fazer isso e tem que aproveitar. E você é sucesso. Tchim, tchim. Obrigada, Lisa. Gente, ela tá na água, eu tô na soda. Passa as redes sociais. Júlia Pereira e o canal do YouTube Mundo de Júlia. Sigam já, gente. Ativa aí o sininho também, hein? Pra ajudar. E aí, a gente tem presentinho aqui, porque eu tô sabendo que a sua ama amarelo. Ai, que lindo! Nossa, tá de parabéns, Lisa. Ela tá amando amarelo, né? Eu já tô sabendo de tudo. Uma pessoa passou por aqui. Nossa, ela vai amar. E eu também. Eu também. A mamãe também gostou. Aí, do blog da Lisa, obrigada, Ju. Obrigada por tudo. Parabéns pelo trabalho. Tenho muito carinho por você, de verdade, assim. Desde o primeiro momento que a gente se conectou, que a gente se conheceu. Tenho muito carinho mesmo, de verdade. Obrigada por você ter tirado o seu tempo e ter vindo aqui, porque eu sei que a Su tá em casa. Ah, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Mamãe tá chegando, tá, Su? Tá chegando a mamãe, tá vindo aí irmãozinhos e a gente tá torcendo. Beijo, me sigam nas redes sociais, arroba a Lisa Gomes Repórter. Ativa o sininho, compartilha também os nossos cortes, compartilha entrevista. Entra no canal também da Ju e vamos se divertir. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.